Conversei hoje com o Flávio Werneck, que é vice-presidente da Federação Nacional de Policiais Federais e ele contou coisas muito interessantes, porque ele mostrou que a autoestima dos policiais federais não é alta não. Embora eles saibam que tem a simpatia da população brasileira, sobretudo pela atuação na Operação Lava Jato. Aliás, ele disse que o trabalho da Polícia Federal na Lava Jato está praticamente concluído. Então não adianta tentar parar a Lava Jato de Curitiba porque eles já fizeram as investigações essenciais todas. Não tem como, existem pressões, existem movimentações no Congresso, no Judiciário, mas já não dá com relação a isso. Mas ele disse o seguinte, que a área de operações da Polícia Federal é muito ampla, a população desconhece que você tem uma frustração muito intensa, muito grande entre os policiais, porque eles estão fracassando por falta de verbas e apoio em várias áreas. Então ele deu alguns exemplos, terminou um contrato com a EIFES, que é uma sigla, desculpe, que é uma sigla que significa o seguinte, sistema de identificação automatizada de impressões digitais. Só há cinco empresas no mundo, uma delas é essa que cuida da EIFES, com capacidade para fazer o sistema de armazenamento e identificação de digitais. Portanto, aquilo que a gente vê em séries americanas, não está acontecendo aqui. Ele disse que hoje eles não conseguiriam identificar as impressões digitais do Geddel naquele dinheiro, naquele apartamento. A manutenção anual custa cerca de 6 milhões. Um novo contrato com qualquer outra empresa custaria 25 milhões. Esse contrato, o atual, prevê que técnicos e peritos fiquem 24 horas disponíveis para fazer todo tipo de identificação. Falta verba, falta funcionário. Ele disse que só 4% dos crimes cujos autores não são pilhados em flagrante, são esclarecidos no Brasil. Desses, 90% são crimes contra a vida e contra o patrimônio. 90% são resolvidos pelo EIFES. Bom, aí ele disse o seguinte, receberam bem a saída do Leandro Daella, porque qualquer coisa seria melhor. Ele até comparou com a Dilma. A saída da Dilma já é uma notícia tão grande que o substituto, seja qual for, é um problema menor. Falou daquele veículo, aquele não tripulado, aviões não tripulados, o Brasil tem dois. Os pilotos que foram treinados em Israel estão perto da aposentadoria e não vão voar, não vão... Comandar o... Comandar o... É um negócio que custa caro, a formação desses pilotos, porque eles não são militares. Eles querem doar para o Exército, para ver se o Exército cuida disso, que eles não conseguem verba e diz que só decola em época de eleição. O treinamento de cada piloto de Avanti custa um milhão de reais em Israel. Dos oito brasileiros treinados, quatro estão perto da aposentadoria. O contrato de manutenção da Avanti custa 36 milhões por ano. Vão comparando esses números com os números da Lava Jato, da Roubalheira, para ver como é dinheiro de troco. Ele também disse o seguinte, é um negócio que eu não conhecia, essa brasileirice. Empresas privadas de transporte de valores. O Banco Central não sabe quanto em dinheiro é transportado por essas empresas. empresas, tipo Brinks, né? O controle da segurança também tem que ser feito pela Polícia Federal. E a fiscalização não existe. Então você lava dinheiro com isso aí também. Você pega e está transportando dinheiro. Os assaltos a isso são para... Acabam em lavagem de dinheiro. E ele diz também que o PCC, por exemplo, quando tem problema, você pode notar que voltaram a crescer os assaltos desse tipo. O PCC, quando falta dinheiro, ele ataca esse tipo de transporte. Você não sabe quanto tem. Enfim, dentro de cada meio de transporte, você não sabe quanto ele está levando. E diz que não existe... Ele contou a propósito. Ele diz que empresas como a Brinks guardam muito dinheiro sujo. O assalto cinematográfico à sede dela teve pouquíssima investigação. A própria empresa não quer ser investigada. Falta pessoal, falta equipamento. E ele diz que as fronteiras estão inteiramente desprotegidas. E é por lá que entra a droga. Portanto, eles estão de tal forma frustrados que o índice de suicídios cresceu extraordinariamente. Houve, de um ano para cá, 51 casos de suicídio na Polícia Federal. É isso.